sobre os ídolos do Santos você pensa em reaproximar eles manter eles presentes no clube você falou sobre as categorias de base talvez trazer o Elano pra começar esse projeto linear no Santos ele que já entende, sabe como funciona eu penso muito no Elano pra fazer um trabalho de departamento de transição, ele é um cara que tem uma formação é treinador, é um cara que eu conheço gosto dele, a gente tem uma conversa boa, uma interação boa mas tem muito atleta que tem capacidade nós temos dois tipos de atletas a gente tem o ex-atleta capacitado o Elano, o Renato e tem aqueles que não quiseram enveredar pelo esporte, mas que são importantes na história do clube, como os ídolos eternos Mengal o Seu Lima claro que eles deram a contribuição dele no Santos, inclusive depois de parar, mas hoje estão mais velhinhos tem que realmente, só ídolos fazer uma presença, etc tem muitos outros que não quiserem enveredar pelo esporte a gente tem que ter um trânsito com essas pessoas, eles tem que estar frequentando na Vila, eles tem que estar amarrados do clube, o clube ajudá-los tem um castigo, tem uma situação eles já tem algumas associações unificar essas associações para poder trazer esse cara para dentro do clube você quer uma coisa mais legal que você premiar o seu associado, olha, de repente fazer interações, como eu estava falando agora há pouco aqui nas redes sociais ele assistiu o jogo com o ídolo do passado foi para assistir o jogo no camarote com o João Paulo eu, por exemplo, que foi dessa época dos meninos da Vila, que foi o primeiro time que eu vi campeão você entendeu hoje? Assitir do lado de uma batata do João Paulo, ou de qualquer outro ídolo do Pita, ou num outro jogo o cara ser sorteado e assistir com um time com alguns jogadores de 84 entendeu? Com o Chulapa, ou trazer o Paulo Isidoro jogadores que fizeram história no clube o Humberto, então você tem muito o que fazer você tem que aproveitar, são jogadores ex-atletas que hoje não vivem do futebol mais que não são treinadores, não são nada mas que tem história no clube e a pessoa lembra, lembra da felicidade ele tem visto um gol tal, sabe, do Alberto fazendo aquele gol de bicicleta contra o Corinthians pô, esse aqui é o jogo lá do Alberto você estava lá naquele dia então, você tem que trazer o ídolo de volta sim, ele tem que a identidade do Santos vem do seu atleta, vem da sua história nenhum clube no mundo tem a história que o Santos tem nenhum clube no mundo tem tantos ídolos como o Santos tem então, nada mais natural do que a gente trabalhar com alguns profissionalmentos que são capacitados e trabalhar com os que não se prepararam não se capacitaram para o futebol mas que podem ser belas relações públicas embaixadores do clube pelo mundo pelo Brasil fazer festa, embaixada o Santos não tem que ter 30, 40 embaixadas o Santos tem que ter 500 embaixadas o Santos tem que ter embaixadas no Brasil inteiro o Santos tem público no Brasil inteiro poucos clubes no Brasil tem tantos torcedores espalhados como o Santos então, você tem que ter embaixadas no quanto é lugar então, tem que ser sempre evento e assim, literalmente tem que ter atleta lá então, o primeiro maior da Bahia então, tem que estar na embaixada de Salvador tem que estar na embaixada de Fortaleza porque é um cara que tem história no clube foi capitão, levantou taça então, o Galo mesmo é um cara que trabalhou no Santos jogou muita bola todo mundo tem que estar circulando as embaixadas tem que fomentar só é um grande lugar para juntar pessoas juntar novos associados é o trabalho que você faz com ex-idros com ex-atletas e é importantíssimo para o clube e traz dinheiro isso é importante isso é importante isso é importante isso é importante Obrigado.